Olá meninas! Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês. Eu vim gravar a tag que tem na minha mochila. Então vamos lá! Começando nesse bolso, tem a minha garrafinha de água térmica para deixar ela bem geladinha. Ela está bem geladinhada aqui. No outro bolso, só tem uma coisinha que eu precisava ir para a escola, para a aula de ciências. O que é esse bolso da frente? É do Frozen. Eu levo, para quem não vale, para quem também não vale. Eu levo a minha carteirinha, que eu levei em hoje, e dentro eu coloquei a minha carteirinha da escola, que eu venho no meu colégio. Tem algumas lojinhas, né? Aqui tem esse caderno, eu vou passar na letra aí. Aí tem um chique. Aí é que eu contei para o chique, para eu usar essa linha, tá? E aqui é só o outro bolso. Aqui, esse daqui de cima, tem. Esse aqui eu vou dar para a minha amiga, minha garrafinha da escola, que eu tenho que juntar o coraçãozinho, tá? E eu deixo sempre lá em cima. Gente, eu vou de blusa porque está aqui. Aqui dentro tem muita coisa. Gente, aqui, ó, não dá para tirar muito mais sem a minha pasta. Tem alguns cadernos, a postila. Esse livrinho eu estou levando para ler, porque eu gosto muito de ler na escola. Olha, essa é a minha agenda da escola. A gente também tem. Essa também tem. Minha toalhinha, ela é do Frozen, mas eu não vou abrir para vocês. Mas é a do Frozen, porque eu tenho que fazer a minha agenda lá. Aí aqui no meu kit de gênero, eu tenho escova de dente, pasta de dente. Isso aqui que é muito legal, que ele é um espelhinho e que ele vira escova. É só você apertar aqui. Muito bom. E aí, tem aqui, tigera. Tá todo quebradinho, nada de ars que eu uso. E aqui no meu kit de gênero, eu tenho a mochila e canetinha. Tá todo demais. E aqui tem uma missão de pilos urnais, que é esse aqui, ó. E aqui tem lápis de escrever, borracha, tudo, tá? Usador, marca texto, tesoura. E aqui tem os lápis de cor. Aí tem também o meu dicionário, que eu não vou tirar. Agora eu já vou guardar e já falo tchau para vocês. Então, essa também aqui é a minha lancheira. É a Lever After High. Aqui é uma chavinha, meio que guardinha, não é mais? Então, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e boa aula para todos vocês. Tchau!